Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futurana TV e também estamos na internet, basta você acessar aí o nosso site futura.org.br barra Conexão Futura para saber tudo sobre o nosso programa, acompanhar aí as nossas temáticas mais recentes, assistir quantas vezes quiser e ainda aqui você pode clicar e acompanhar as nossas novidades nas redes sociais, então não perca futura.org.br barra Conexão Futura. E um diálogo de surdos, é assim que um dos nossos convidados de hoje define os debates públicos sobre algo que faz parte da vida de todos nós, a língua portuguesa. Pois é, nos últimos anos as discussões ficaram ainda mais acirradas, especialmente por causa das novas regras do acordo ortográfico obrigatórias no país desde janeiro deste ano de 2016. Entretanto, vários brasileiros ainda têm muitas dúvidas, primeiro, sobre como foi o processo e principalmente quais são as mudanças ocorridas. Então, no programa de hoje, a gente abre aqui um espaço para discutir os diferentes usos, os regionalismos e a riqueza da nossa língua portuguesa. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado, Sérgio Rodrigues, que é escritor e jornalista. Tudo bem, Sérgio? Bem-vindo. Obrigado, Cristiano. Obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença. Também conosco aqui, o professor de literatura da UERJ, Marcelo Mourão, que é escritor e crítico literário. Bem-vindo, Marcelo. Tudo bem com você? Tudo bem, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito. Obrigado você também por estar aqui com a gente. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado para ouvir o nosso bate-papo aqui e refletir aí também sobre os assuntos que a gente vai trazer aqui ao longo do programa de hoje. Quero já começar mostrando aqui o livro Viva a Língua Brasileira, que é uma viagem amorosa, sem caretice, sem vale tudo, pelo sexto idioma mais falado do mundo, que é o seu aí, que está acompanhando a gente. Está aqui o livro do Sérgio. Sérgio, mencionei essa frase, que pode parecer uma frase de impacto, mas de fato tem a sua verdade. É um diálogo de surdos aí quando se vê quem está certo e quem está errado quando defende isso ou aquilo na língua portuguesa. Tem havido uma polarização grande nessas discussões sobre a língua. O que não é nenhuma novidade também, se você pensar que o Brasil anda polarizado em praticamente todos os níveis políticos, ideológicos e tal. Não só na forma de se expressar, como na forma de pensar e se colocar. Exatamente. Na forma de se pensar e pensar no seu próprio futuro. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum solo comum de discussão, porque eu acho que é importante isso. Ficar dois lados, cada um gritando as suas verdades, sem ouvir o outro, é justamente o que eu chamo de diálogo de surdos no caso da língua. Eu acho que não é uma postura que leve a um debate que é a essência da democracia. Eu acho que a gente está passando por um momento complicado de polarização e vai acabar encontrando uma linguagem comum para voltar a falar de língua. O que eu acho que tem havido nos debates sobre língua e que o meu livro busca transcender é que você tem duas formas de compreender, digamos assim, a língua que é ensinada nas escolas, o papel da escola, o papel da gramática, do estudo de língua. Tem a gramática tradicional, normativa, que é baseada em regrinhas, em regras testadas pelo uso, em geral muito antigas, e que pretendem ser válidas para todos os falantes de português em qualquer lugar, em Portugal, Brasil, África. É uma chamada gramática normativa, uma gramática em geral conservadora, que é o que faz com que quase todo estudante de português diga que o português é muito difícil, porque tem essas regrinhas todas e tal. E tem uma compreensão mais moderna da língua, que é da sociolinguística, que não está muito preocupada com a gramática normativa, e está preocupada, sim, com o modo como as pessoas falam de verdade, a língua que as pessoas de fato usam. E para essa compreensão, não faz muito sentido você ficar adotando critérios de certo e errado, porque se a pessoa usa, é porque aquilo é gramaticalmente correto para ela. Ainda que não obedeça a gramática tradicional, é uma gramática alternativa igualmente válida. Esses dois, essas duas formas de compreensão da língua têm a sua validade. Aprender as regras é obviamente importante na hora que você vai fazer uma redação do Enem, por exemplo. O corretor lá, o professor que vai corrigir a redação do Enem, ele não está muito disposto a ficar discutindo com você se aquele uso ali é consagrado na sua família, que a sua avó falou assim, você aprendeu com ela, se esse uso não estiver sancionado pela gramática tradicional. Então, tem, obviamente, uma utilidade em você aprender isso. Utilidade no trabalho, você vai conseguir um aumento, você vai escrever relatórios que o seu chefe não vai devolver para você reescrever. Quer dizer, a sociedade toda, as instâncias de poder da sociedade funcionam com esse código, que é a norma culta. E é importante mencionar aqui que mesmo você tendo conhecimento dessa regra, para quebrar qualquer regra você tem que conhecê-la muito bem. Talvez aí esteja a dificuldade, muitas vezes, do ensino básico em as crianças, os adolescentes, os jovens conseguirem ter esse domínio básico da língua, porque falar gíria, falar as palavras regionais de cada parte do nosso país não tem nada de errado. O problema é, na verdade, você assumir aquilo como a única forma, como a forma oficial. Marcelo, como é que você vê isso, essa questão das regionalidades? A gente sabe que o Brasil é um país muito grande. A gente falou só de Brasil, se formos mencionar aqui todos os países também que falam português, cada local se apropria de uma palavra ou de uma pronúncia diferente, ou tem as suas palavras locais mesmo, e, na verdade, não está nada errado em falar diferente. Não, não está nada errado. Na verdade, são variantes desse idioma, desse grande idioma, que é o português, que teve como matriz o nosso colonizador, que foi Portugal. Na verdade, são normais todas essas variantes, elas realmente aparecem. Em todas as sociedades, nós temos variantes. Na Roma Antiga, nós tínhamos o latim falado de uma maneira esmerada, que era o latim clássico, falado por senadores, falado nas elites romanas, e nós tínhamos o latim vulgar, o latim popular. A própria Bíblia, quando vai sofrer a sua tradução para o latim, ela vai ser chamada de vulgata, porque ela vai utilizar o latim vulgar, o latim que se comunica com as massas. Então, eu acredito que é importante haver o respeito entre todas essas variantes do idioma, não só ensinar o padrão, o normativo, mas ensinar também em sala de aula, praticar em sala de aula e respeitar a cultura dos educandos. O Paulo Freire vai falar, o professor Paulo Freire, saudoso professor, vai dizer que é importante cada professor, até para promover uma aproximação com o seu educando, ele poder também utilizar parte desse vocabulário do seu educando como uma forma de identificação, de aproximação do professor com o seu estudante, e criar elos, ligações, poder haver um diálogo aberto. Se você utiliza um português muito rebuscado, somente para posar de professor, professoral, ou fazer algum tipo de linha de professor que fala um português extremamente na sala de aula, precisa se mostrar, ter uma banca de professor, eu acho que é uma conduta errada, porque já cria um muro, e o professor Paulo Freire fala muito bem disso na obra dele. Então, eu acho que as variantes precisam existir, elas existem, ao longo da história você vai ver o grego bem falado, e o grego que é falado pela população, pelas camadas mais baixas da população, você vai ter todas essas variantes, então é preciso considerá-las todas como válidas. E é importante, professor, em sala de aula, dar margem ao aluno poder transitar entre o que é padrão, o que é cobrado, o que é pedido oficialmente, e o que o dia a dia vem trazendo para esse aluno. Mesmo nesse sentido, o que é padrão e o que é correto, a gente sabe que ao longo do tempo também vai mudando, até por isso a gente teve um novo acordo ortográfico, a gente sabe que até é bacana que o nome do livro, do Sérgio, é Viva a Língua Brasileira, que fala disso, da vivência, do movimento, que a gente sabe que a língua com o tempo vai mudando, novas palavras vão sendo também absorvidas, que eram muito informais, vão fazendo parte do dicionário, então acho que também não deixar isso de lado, de que a língua é algo vivo, e a questão de todos poderem se apropriar da língua, a gente sabe que quem não domina tão bem, às vezes tem até vergonha de falar em público, por não saber, enfim, conjugar o verbo e tudo mais, acho que esse tipo de preconceito às vezes acaba prejudicando mais do que agregando, né, Sérgio? Sem dúvida, esse livro, Cristiano, ele é fruto de 15 anos de trabalho como colunista especializado em língua, né, eu não sou professor, eu sou escritor, sou jornalista, e a minha formação linguística é uma formação de autodidata, né, mas eu comecei a escrever sobre palavras, histórias de palavras, comecei a ter também consultórios gramaticais, porque as pessoas mandavam suas dúvidas, né, e fui obrigado... Isso faz muito sucesso, né, porque todo mundo tem uma dúvida, quem nunca teve uma dúvida, né, sobre a crase aqui, a pontuação é ali, é o que palavra eu uso, né? Claro, não, e é ótimo que seja assim, quer dizer, acho que isso aí traduz uma coisa muito saudável da relação da população brasileira com a sua língua, as pessoas querem saber, elas levam as suas dúvidas, elas discutem, né, O que eu acho, eu acho perfeita essa colocação do respeito às variantes e tudo, acho muito perigoso o preconceito quando as pessoas identificam uma forma linguística não socialmente prestigiada, como uma deficiência intelectual do falante, né, ah, não, o cara fala nós, vai porque ele é burro, não, é uma outra forma de compreender a língua, né, é uma gramática alternativa. Agora, é muito perigoso, e eu percebi isso muito claramente nos meus anos aí de consultório na imprensa, quando as pessoas levam isso, e eu acho que muita gente leva, ouve o galo cantar, ouve o galo da sociolinguística cantar e não entende direito, elas acham que é proibido você ensinar o sujeito a fazer uma concordância verbal, porque isso é opressão, né, você está oprimindo ele, na verdade, a natureza dele seria por uma concordância diferente, você está forçando uma concordância padrão em cima dele. Ora, bolas, essa pessoa está querendo aprender isso, você está dando um instrumento para ela, você não está dizendo que aquela ali é a única forma inteligente de falar, você está dizendo que se ela for fazer uma prova em determinados contextos sociais, ela vai precisar dessa ferramenta. Então, eu acho que, assim, o discurso do preconceito linguístico, tem um livro muito famoso, um best-seller da linguística brasileira, que é o Preconceito Linguístico, do Marcos Banho, o professor Marcos Banho, é um livro de grande sucesso, mas é um livro muito mal interpretado por muita gente, na minha opinião. Como se você ensinar a norma culta, ao ensinar a norma culta, você estivesse impondo um discurso de dominação destinado a achatar as diferenças. Eu acho que não é isso, quer dizer, você precisa dar ao falante os instrumentos necessários para que ele navegue dentro da sua língua com todo o conforto e com toda a segurança. Quer dizer, vai haver situações em que ele vai precisar deste domínio da norma culta. E se a escola não está suprindo essa necessidade, ele vai ter que buscar isso em outros lugares. Na imprensa, por exemplo, e daí o sucesso dos consultórios de língua na imprensa. E hoje em dia também com a internet, a gente sabe que também há uma facilidade de encontrar aí respostas. Agora, uma frase que me vem à cabeça agora de um programa anterior que fizemos sobre o debate de língua, que sempre se fala, o importante é pensar que você pode ser um poliglota dentro da sua própria língua, né? Sim. Que é um pouco o que você está dizendo, né? Sérgio, de você dominar o padrão formal, mas também saber se comunicar na forma coloquial ou pegar os regionalismos. Acho que vai por aí um pouco, né, Marcelo? Exatamente. O que eu ia falar é sobre isso. Ele colocou muito bem. Não sei se na minha fala ficou confuso, mas não é questão de levar para a sala de aula o vale-tudo linguístico. Na verdade, é muito necessário e é importante. Não tem como dizer que não é importante o ensino da norma padrão, né? Porque se você for fazer uma comparação didática, você na Idade Média, por exemplo, você tinha feudos, cada qual com sua moeda, não padronizada. Então, isso dava uma confusão enorme para fazer comércio entre os feudos. Então, quando você admite vários tipos de linguagem como sendo válidos e aceitos, quer dizer, isso poderia dar uma certa confusão linguística também. Então, é interessante, é importante que haja realmente essa língua base, essa língua normativa, para que haja um guia ali, não se perca nessa... Agora, porém, concordo com isso que foi dito e gostaria de cumprimentar essa defesa dessa ideia do poliglota na própria idioma é do professor Evanildo Bechara, que é acadêmico da Academia Brasileira de Letras e professor da UERJ também. E ele realmente, num livro chamado do ensino da gramática, liberdade, ponto de interrogação, opressão, ponto de interrogação, onde ele questiona a liberdade, a opressão, ele sugere isso, que o professor dote o aluno dessa qualidade de ser poliglota no seu idioma, que ele possa falar o idioma da forma normativa, padrão, mas que ele consiga transitar, ele saiba falar. E o professor Bechara vai além, o que eu acho muito interessante, gostaria de colocar aqui agora, é o seguinte, as ocasiões também que pedem determinados tipos de linguajar, de língua, de uso da língua, por exemplo, você numa praia, entre amigos, você não vai usar um português, você não está assim, você pode usar, mas você não está necessariamente obrigado a usar um português extremamente polido. Claro, você não vai usar o vocabulário do Machado de Assis, por exemplo, numa conversa em amigos, tomando banho de sombra. Num bar, num chope, inclusive a imagem, a metáfora que o professor Bechara faz é assim, você não vai desmoquem na praia, nem vai de sunga prestar um depoimento na polícia. Então, cada ocasião, determinada ocasião, requer um determinado tipo de conduta linguística, de conduta da língua, de você saber dominar em cada espaço para cada momento. Então, eu acho interessantíssimo, não é esse vale tudo, nem esse vale tudo, que você coloca bem no seu livro, e nem tão pouco somente o ensino tem que ser o da gramática. Não, o que eu acho interessante também, você até deu uma pincelada nisso já, é que é o seguinte, a língua, a gramática normativa também, a gramática considerada padrão, ela está mudando o tempo todo. E um dos objetivos desse livro, uma das coisas que eu busco com esse livro, é justamente dar uma arejada nessa norma culta brasileira. Quer dizer, tem uma série de coisas que as gramáticas normativas continuam pedindo, exigindo, que já não fazem o menor sentido para um falante brasileiro. Sim. Há algum tempo, há algum tempo. Então, assim, eu acho que é muito importante, até para você não criar, isso para um estudante, para uma criança é fundamental, você não criar para ele a imagem de uma língua, que é uma língua alienígena, né? Quer dizer, a língua... Que é algo que só vai usar dentro da sala de aula, na hora da redação, que no dia a dia não vai fazer sentido algum. É artificial. E, na verdade, as fronteiras entre a linguagem, a língua popular, quer dizer, a língua culta oral, que não é a mesma da língua culta escrita, as fronteiras são fluídas, elas dependem de falante para falante, e elas estão variando no tempo, o tempo todo. Então, assim, tem uma série de atualizações que a gente precisa fazer. A gramática tradicional, ela é um pouco servil a Portugal, a colocação de pronomes é servil a Portugal, uma série de coisas, de outras questões gramaticais. Demonstra-se uma certa obediência excessiva ao modo português de falar o nosso idioma, que não é o mesmo modo nosso, nem no ritmo, nem na entonação, nem nada. Então, assim, esse livro é um livro bastante irreverente, porque ele está preocupado com a norma culta, o lance dele, como eu falei, ele nasce de colunas em que as pessoas me procuravam para saber como escrever corretamente, com elegância. Acho que daí um pouco também a proximidade das pessoas em se identificarem, com as dúvidas do cidadão comum também, que faz parte do cotidiano de todos. Exatamente, são dúvidas que foram testadas por multidões já, né? E muitas delas, inclusive, enviadas várias vezes, repetidas vezes por pessoas diferentes. Agora, as respostas, elas nunca são uma resposta que você vai encontrar numa gramática normativa pura e simples. Se você consegue lembrar quais as dúvidas mais comuns, o que o brasileiro normalmente tem mais dúvida em relação à própria língua? Ah, tem alguns best-sellers, tem alguns hits aí, né? Tem, assim, coisas que andaram muito em evidência nos últimos tempos, né? Está correto o feminino de presidente? Quer dizer, presidenta existe? Está errada a expressão consagradíssima, mas muito questionada? Risco de vida? A gente deveria falar risco de morte? E o jornalismo já se optou em falar risco de morte normalmente. Uma parte. É, parte, né? Uma parte, houve um... Enfim, é uma história que está contada aí. Houve alguns consultores de português que trabalhavam em redações que convenceram determinadas redações a usar o risco de morte, apenas o risco de morte. O que eu acho uma bobagem. Se condenou uma expressão que é uma expressão perfeitamente legítima e consagrada. Também é o risco de manter a vida, né? Também faz sentido. É o risco de perder a vida, o risco para a vida. Não há problema algum com essa frase. Isso é uma expressão consagrada que foi criminalizada erroneamente, ao meu ver. Eu defendo o risco de vida, embora o risco de morte também seja defensável. E por aí vai. Tem muita coisa... Agora, uma coisa curiosa também é que tem muito... É um livro que se volta muito contra os sabichões na língua. Tem muito sabichão. A internet criou essa categoria do sabichão. O sabichão é o quê? É o cara que corrige o que não está errado. Ele adora apontar o dedo para o que as pessoas falam. E está aí o perigo de alguns sites, não é só eu te interrompendo, tem alguns sites ali de perguntas, que você coloca perguntas sobre qualquer coisa do universo e qualquer pessoa vai de lá e responder. E você vê, às vezes, umas respostas que estão incorretas, mas o cara vai com tanta certeza que você até começa a se duvidar se você estava certo ou não. Os sabichões se criam muito na internet. Por exemplo, uma lenda que começou a circular um tempo atrás é a de que a expressão dois pesos e duas medidas estaria errada, porque o certo seria um peso e duas medidas. O mesmo peso com duas medidas diferentes. O que aparentemente faz sentido, mas não faz. Porque a expressão dois pesos e duas medidas é uma expressão que vem da Bíblia. No Deuteronômio está lá, não usarás dois pesos e duas medidas. A ideia é dois pesos de quilo e duas medidas de metro. Quer dizer, o comerciante que rouba tanto no fubá quanto no tecido. Isso é uma expressão perfeita. Aí alguém um dia falou assim, ah, não, o certo é um peso e duas medidas. E isso começa a se espalhar porque a internet é assim. Ela tem esse poder de propagação. E na sala de aula, Marcelo, isso aparece também, essas dúvidas aí ou de alguém com muita certeza de algo que está certo, na verdade você sabe que não está. Como é que você lida com isso, sabendo que tem internet em qualquer momento? Pode o aluno sacar ali o celular na hora? Não, mas a internet está dizendo tal coisa aqui, professor. Bom, tem, tem muito disso. Eles perguntam cada coisa incrível. Engraçado, até eu gostaria de fazer uma pergunta, se apareceu isso para ele, uma coisa que eu ouço. E engraçado que as pessoas falam, às vezes com uma certa empáfia, tipo, sei do que eu estou falando ou não sou tão... Para mostrar que domina o idioma, né? Que é aquela coisa do é 30 ou são 30 de julho. Isso aparece demais. Eu vejo as pessoas estufarem o peito, você vê a linguagem do corpo da pessoa, são 30, não é professor. Eu falo, tanto faz o é 30 como são 30. Porque está implícito a palavra, é dia 30. Sim, tem uma elipse. Ou são decorridos de 30 dias, né? Todos os dois são válidos. Então existe sim essa coisa de querer derrubar o professor. Eu desmistifico, vou na linha freiriana do Paulo Freire, que diz, olha, professor, não é uma máquina que você coloca uma ficha e sai a resposta pronta. Eu acho que ali o professor é o condutor, é o orientador, é o que tem anos de estudo e está preparado para a função, mas eu posso ter alguns deslizes. Agora aqui realmente aparecem perguntas pegadinhas ali para me colocar em maus lençóis o tempo inteiro, mas o professor tem que estar preparado e ir para ali para responder. Também tem esse jogo de cintura aí, saber lidar com essa garotada. Com certeza. Está afiada como nunca. Com certeza. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa, na internet, o site do Sérgio, que você pode acessar aí, melordizendo.com, e aqui você pode ter acesso a várias dúvidas e perguntas aqui, com ou sem crase. Essa aqui é uma dúvida que eu acho que vai existir enquanto houver a crase na língua portuguesa, né? Mas bacana que caretice vale tudo. Quem está falando aqui, você conheceu um pouco mais sobre o Sérgio Rodrigues também. E aqui a capa do livro, Viva a Língua Brasileira. Nosso tempo aqui já está quase chegando ao fim, mas eu já preciso agradecer aos dois aí e agradecer principalmente por se dedicarem a isso que tem a ver com a vida de todos nós, que é estudar a nossa língua. Então, obrigado pela presença e até a próxima. Eu que agradeço, Cristiano. Um abraço. Valeu. Muito obrigado, Cristiano, pela oportunidade. Seja de casa, pratique muito a nossa língua portuguesa ou brasileira, como quiser. Pode usar a forma coloquial, mas também vá buscar muita informação aí para usar a forma correta. Não esqueça aí, na prova do Enem, como disse aqui, o nosso entrevistado Sérgio, só vale a norma culta. Então, você tem tempo de se preparar até lá. Tá certo? Conexão no ar aqui de segunda a sexta, na tela do Futura, nos horários que estão aqui embaixo ou qualquer hora do dia e da noite no nosso site. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho